Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não vou pedir a conta Já estou gostando do ambiente O meu astral subiu inexplicavelmente Na sua, me traga por favor outra gelada e mais um quente Que eu hoje por conta Pra que que eu fui brincar com ela Se toda briga sempre deixo um acento com ela Que eu vou beber e eu vou zoar Hoje eu não volto pra favela Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar Pra retornar Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode na soça e na boca fica quente Eu vou beber Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar Pra retornar Pra retornar Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode na soça e na boca fica quente Na cabeça Não vou pedir a conta Sexta básica Já estou gostando do ambiente Já estou gostando do ambiente do João Martins O meu astral subiu inexplicavelmente O que será? Carçom, me traga por favor outra gelada e mais um quente Que eu hoje tô por conta Pra que que eu fui brigar com ela Se toda brilha Se toda brilha Sempre deixo uma sequela Eu vou beber Eu vou zoar Hoje eu não volto pra favela Vou beber, vou beber Vou beber pra tentar esquecer Esperar Pra retornar Pra retornar Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode na soça e na boca fica quente Ninguém pode na soça e na boca fica quente Ninguém pode na soça e na boca fica quente Ninguém pode na soça e na boca fica quente Ninguém pode na soça e na boca fica quente Ninguém pode na soça e na boca fica quente Ninguém pode na soça e na boca fica quente Ninguém pode na soça e na boca fica quente A CIDADE NO BRASIL